A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Neste quarto tão pequeno Que eu pensava ser só meu Infiltra-se um tal domingo Que a solidão e eu Infiltra-se um tal veneno Que a solidão e eu Juntos não somos um todo A CIDADE NO BRASIL